Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitonário com mais um dos nossos vídeos bem básicos aqui pro canal. Tá vendo? O vídeo deu rápido básico só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que show de bola, ó. Os filhotinhos aí, os últimos filhotinhos de espanholinha. O pessoal me perguntou, Cleitão, acabou de ver essa reprodução aí? Sim, galera, tá acabando, ó. Tem só esses filhotinhos aqui, ó. Olha a coisinha linda, que coisinha top aí, galera. São três filhotinhos de espanholinha que são filhotes do Pixinguinha. O pessoal perguntou no Pixinguinha também lá na live. Pixinguinha é esse malacabadinho aí, ó. É meu espanholinha, já tenho ele há três anos, esse espanholinha aí, ó. É muito top. E tá com essa feminhazinha aí que estão me gerando belíssimos filhotes. Essa feminhazinha aqui já é nascida aqui no Gerações na temporada passada. Me renderam bastante filhotes, inclusive mais esses três aqui. Olha que coisa linda aquele filhotinho ali atrás, galera. Ele ali é lindo demais, show de bola demais. Vamos ver ali se ele é macho ou fêmea. Vamos ver o que vai rolar desse canário. Esses aqui, ó, também são lindinhos. Nasceu só um ali, ó, totalmente melânico. Vai ficar bem verdinho. Assim que ele faz a muda de pena de ninho, né? Ele fica bem verdinho. E esse aqui, ó, vai ficar um pintadinho lindo. Aquele ali também vai ficar um pintadinho lindo. E tem esses três filhotes aqui, ó. Que eram aqueles filhotes que era pra ter nascido um filhotinho branco, galera. Mas o único branquinho que tinha acabou não vingando. Ficou esses três aí, ó. Olha o topetão charmoso daquele ali, ó. Lembrando que esses aí são filhotes de branco dominante, tá? Cadê o pai deles ali, ó? O pai deles tá bem aqui, ó. Cadê? Não, aquele é filhote. O pai deles tá aqui, ó. Olha o pai deles aí, ó. O pai deles que também... A fêmea já entrou na muda de pena, mas ainda tá com os filhotes tratando. Então eu vou deixar ela terminar de tratar desses filhotes aí e vou separar. O pai tá ali atrás, ó. Vai aquele branco ali que provavelmente parece que também já tá entrando na muda de pena. Vou ter que separá-los logo. Mas eles ainda estão com 28, 29 dias. Então eu vou esperar mais uns diazinhos aí e depois eu separo eles de vez. Então estão show de bola, ó. Estão lindos. E estes, sim, são os últimos filhotes, tá, galera? Da temporada ainda, 2021. Esses seis filhotinhos aí. Os outros que vocês tinham visto recentemente estão já aqui, ó. Eu já separei eles aqui. Tem uns filhotões lindos aí, ó. Estão ainda começando a comer agora aí as sementes, né? No caso aí. Eu até... Deixa eu ver onde que eu deixei a farinhada aí. Será que eles já comeram tudo? Eu tirei o potinho pra limpar e não sei onde eu coloquei, galera. Mas eles estão comendo farinhada ainda umedecida e já estão comendo bem, já sementes, tá? Aí, ó. Olha aquela canelinha de topetinha ali, ó. Cadê ela? Voou pra algum canto aí. Ah, ela tá ali no fundo ali, ó. Canelinha de topete. Lindinha pra caramba. Tem um frisado. O outro já tá ali separado porque já estava gorgeando. Deixa eu ver onde que eu deixei aqui a farinhada ali, galera. Porque agora eu não sei nem onde que eu deixei. Eu tirei. Bom, enfim. Depois eu procuro e coloco. Porque eu não... Definitivamente não sei onde eu coloquei. Devo ter colocado na voadeira errado. Mas, enfim. Estão lindões aí, ó. Esse aqui é o machinho. Já tá gorgeando aquele espanholinho ali, ó. Coisinha linda. Mas, enfim. Esses aqui são os canários mais novos que nasceram aqui nos gerações. Detalhe, ó. Todos os bebedores estão com água reduzida porque estou fazendo uma suplementação aí na água dos canários. Então, todas as gaiolas estão com suplementação vitamínica aí para estes filhotes aí para dar uma ajuda. Esses canelas estão lindos demais, galera. Esses filhotes aí. E já tô separando aqui na base de uns 40 canários individualizados. 40, 40... Não, uns 50 canários individualizados. Vai ser bem provável o próximo vídeo que eu farei para vocês. Peço desculpa pela demora para gravar os vídeos aí. Fiquei dois dias aí sem gravar. Olha, tá faltando um prendedor aqui, ó. Tem que ficar ligeiro porque aqui tem espanholinha. Espanholinhas são danados, galera. São danados, danados, danados. Então, não pude postar vídeo para vocês nem ontem. Acho que nem anteontem. Estava fazendo umas mudanças aqui no Canario e não consegui filmar. Mas provavelmente amanhã sairá um vídeo que eu vou mostrar para vocês aí como tá ficando top. Ô, Canario! Dá uma bagunça, mas vai ser surpresa. Então, se você quer acompanhar, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o sininho de notificações ativado para não perder as novidades. Não esquece daquele likezinho maroto que ajuda a gente aí pra caramba na divulgação do nosso trabalho. E já que estamos falando em divulgação, se você puder compartilhar nossos vídeos, compartilhe aí para ajudar no crescimento do canal. Detalhe, galera. Quer participar das nossas rifas? Vira e imagina que a gente está fazendo rifa aí de espanholinha, de outros canarinhos aí também. Quer participar das nossas rifas? Chama aí nesse número de WhatsApp que está aí na descrição do vídeo, no topo dos comentários. E é o mesmo número também do nosso Pix. Se você quer contribuir, colaborar com a gente aí no canal, contribui aí e dá uma moral para a gente aí, para a gente continuar com esse nosso trabalho aqui, beleza? E segue a gente nas nossas outras redes sociais, que tem o arrobatomgeracoys lá no Insta, Cleitão Gerações no Facebook. Beleza? Então, quer participar das rifas? Chama aí nesse número do WhatsApp. Beleza, galera? Então, é isso aí. Tamo junto. Agradeço a todos de coração. Fiquem todos na paz. Um forte abraço do Cleitão. Até o próximo vídeo e... Falou!